Sr. Presidente, cumprimentar o Sra. Secretário de Estado. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões, algumas já foram aqui levantadas pelo CBS, pelo PS, mas no caso concreto das questões da defesa, e isto sem lhe retirar a importância que elas têm na Europa, quando se assumem como orientações gerais e se definem três eixos, como aumentar a eficácia, a visibilidade, incrementar o desenvolvimento das capacidades e reforçar a indústria da defesa europeia. Isto pressupõe investimento, pressupõe gastos. De que forma é que a medida europeia o vai pôr em prática, ou de que forma é que estas orientações vão ser implementadas? Sabendo nós que Portugal, neste momento, tem tudo menos investimento na defesa e nas forças amadas. Por outro lado, também de certa forma, eu lamento, e voltando a sublinhar esta ideia, de não retirar qualquer tipo, não retirar a importância que as questões da defesa têm, é que, confrontados nós com a situação social, económica e social da Europa, considerando os 120 milhões de pobres, ou pessoas que vivem no estado de pobreza, ou considerando os números do desemprego. Depois, quando aqui chegamos a este relatório, e vamos às questões sociais, à política económica e social, temos aqui um conjunto também de orientações que podem ser contraditórias, porque, por um lado, nós dizemos que apresentamos um programa, por exemplo, de garantia jovem, mas prolongamos a vida ativa e aumentamos a taxa de atividade. Garantimos a evolução dos custos do trabalho, mas, com centânea, com os ganhos da produtividade. Aumentamos a mobilidade dos empregos, portanto, continuamos a falar, flexibilidade dos pedimentos, desemprego, imigração, e, portanto, aquilo que nos parece é que constatam-se aqui um conjunto de dificuldades sociais, mas, depois, nas medidas que se dão, elas são, precisamente, ou terão, precisamente um efeito contrário àquilo que se pretenderia que elas estivessem na comunidade do Pai. Portanto, de momento, é as questões que gostaria de lhe colocar. Presidente, eu não percebi, de facto, se me respondeu, e peço desculpa, à questão de qual, ou de que forma, qual o custo destas medidas para a construção do PCSD? Quer dizer, mesmo que sejam os países a suportar, isto será custos. Naturalmente, se o Conselho Europeu identifica um conjunto de ações, naturalmente, que elas sobrepõem a ideia de custos. Ou os países, ou a comunidade europeia, alguém nos há de suportar, portanto, ou se é que, de facto, este conjunto de ações consideradas prioritárias terão ou não lugar. Relativamente à questão do emprego jovem, nomeadamente o programa de garantia. Bem, nós sabemos que são 6 mil milhões, mas também sabemos que a OIT dizia que eram necessários para um combate efetivo e, de facto, que produzisse medidas com alguma durabilidade que seriam necessários 21 mil milhões. Nós sabemos também a necessidade que a União Europeia tem de conter as questões e os custos de ter tanta população jovem desempregada. Ainda há pouco, aqui foi abordado, não estou aqui a colocar ou recolocar nenhuma questão nova e tenho a consciência que o Sr. Secretário de Estado também terá isso em conta no Conselho Europeu. Portanto, não me parece que isto, por si, só resolva todo o problema e centrarmos todas as questões sociais do desemprego, da precariedade, dos baixos salários, da imigração, no programa de garantia jovem, parece muito redutor de um sem número de problemas. Nós, em Portugal, temos 2 milhões de pobres, temos desemprego previsto pelo governo na ordem dos 17,7, temos uma taxa de mortalidade na ordem dos 90 mil, baixou, temos a imigração na ordem das 120 mil pessoas, a flexibilização que, de facto, implementa o preço do trabalho com valores a reduzirem-se sistematicamente. Portanto, quer na Europa, quer em Portugal, parece que a dimensão dos problemas sociais extravasa-me muito o programa jovem. Eu percebo que o Conselho Europeu tem a necessidade de fazer isto uma bandeira de combate, é, de facto, preciso e necessário dar esperança às pessoas, mas não chega. Não chega e é, de longe, insuficiente para tantos problemas que aqui expus, e não expus todos, eu coloquei apenas aqui alguns. Muito obrigada.